Gabriel, vossa senhoria sabe como está entrando nessa função de presidente do Banco Central. Como vai sair de lá? Isso será determinado pelas escolhas decisórias que vossa senhoria tomar decidir. Se vai sair de lá como Mântega de Dilma ou se vai sair de lá com a imagem, com o conceito do próprio Meirelles, aqui citado, ou Meirelles do governo Lula ou Campos Neto do governo Bolsonaro. O que vai determinar o conceito de saída de vossa excelência, vossa excelência sabe, todos nós sabemos o conceito que tens hoje. O conceito que terá lá na frente será fruto ou será consequência das escolhas que vossa excelência, vossa senhoria fizer no curso do mandato de presidente do Banco Central. A quem compete a formulação das políticas públicas que serão depois executadas, cobradas, na sua finalidade maior, pelo Banco Central? É o próprio Banco Central que estabelece metas de inflação? Não. Não é o Banco Central. É o governo, num comitê onde se participa majoritariamente representantes do governo, com a participação do presidente do Banco Central. É o Conselho Monetário Nacional. Mas aí há um desvio de foco permanentemente e Lula se especializou em usar desse subterfúgio para retirar de si a responsabilidade pela política errática na condução da pauta econômica e aí mira-se no presidente do Banco Central para dizer que a culpa é sua. E vossa senhoria disse aqui agora há pouco, nunca foi constrangido com um pedido do presidente Lula na função que estava. Vossa senhoria não foi, mas o presidente Lula o fez publicamente, essas provocações e essas cobranças, impactando inclusive o resultado que pressionava novamente o próprio Banco Central. Ou seja, Lula usa de uma receita do atraso, do equívoco e que impõe ainda maiores consequências para aquilo que o próprio Banco Central está fazendo corretamente, digo eu, com a condução da política de execução daquilo que estabelecido pelo órgão próprio e que majoritariamente, repito, quem compõe esse órgão é o governo. O que eu estou a dizer aqui é que há um desvio de foco. Sempre que se quer argumentar o fracasso de uma política, olha para aquele que não é o agente político e aponta nele a consequência. Se aqui eu te dou boas-vindas a essa nova fase da sua carreira. Talvez até hoje, vossa senhoria tenha sido ciceroneado, elogiado, reconhecido e a partir de hoje talvez passa a ser alvo. Porque o Banco Central goza de autonomia, nesse caso plena, por derivação do normativo legal, mas ainda que na época de Meirelles, quando ele adotou a sua própria autonomia, ele falou assim, olha, a escolha aqui é a escolha pelo Brasil. Eu conversei com vossa senhoria, quando esteve no meu gabinete, e acho que suas posições são posições firmes, pelo menos do que a gente conversa até aqui, e no conjunto das decisões que vossa senhoria tomou no âmbito do Banco Central até hoje, tiveram acertos, tiveram talvez equívocos, e talvez no campo das decisões, aí é uma questão conceitual, no campo das expectativas, talvez até tenha havido equívoco maior. Isso, eu até faria uma pergunta sobre isso, mas eu acho que a fala que vossa senhoria fez até agora já me respondeu nesse aspecto. Então eu desejo sucesso à vossa senhoria nessa missão, e eu sublinharia por último aqui, por derradeiro, e aqui gostaria de ouvi-lo nesse aspecto, que quando questionado sobre a questão das bets agora há pouco, fez uma fala que me conforta, embora me indigne a consequência. Nossa senhora disse, olha, não é o papel do Banco Central chamar para si esse papel de regular ou de controlar. Muitas vezes, o formulador das políticas públicas, ele quer terceirizar o papel que é dele. E eu vi muito isso aqui. O problema da jogatina no Brasil é um problema do Congresso Nacional, que legislou de forma equivocada. E é um problema maior ainda do governo, que irresponsavelmente autorizou sem os freios necessários. E hoje virou uma desgraça para o Brasil inteiro, inclusive com crianças participando de jogatina. Não são apenas os beneficiários do Bolsa Família, não. Crianças. Porque quem é que controla quem tem acesso a isso aqui? A um celular, a um tablet, a um notebook? Ninguém controla, não tem controle. Hoje qualquer um entra, joga, e hoje está aí os resultados catastróficos para o país. Mas eu finalizaria, presidente, se vossa excelência me permite, apenas pedindo uma atenção de vossa excelência, na mesma extensão de conceito e de segurança que vossa excelência fez agora há pouco em relação às Betes, falou assim, olha, nem mais para lá, nem menos para cá. Há um norte a ser perseguido. E quando eu defendo a autonomia do Banco Central, eu defendo nessa extensão, por imperativo legal. Me preocuparia se vossa excelência, vossa senhora dissesse, eu vou além. Não, espera aí. É o comando legal. Nem para lá e nem para cá. Ok? Agora, o outro ponto, o Banco Central agiu no caso da concessão de crédito rural. O Banco Central, por uma iniciativa inicialmente do Conselho Monetário, ele passa a praticar, porque foi uma decisão que partiu desse Conselho, ajustes que geraram impedimentos na captação de créditos, levando em consideração impedimentos sociais, ambientais e climáticos. O Banco Central, por uma iniciativa inicialmente do Conselho,